A Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana deu início na manhã desta quarta-feira a pintura das faixas elevadas, agora nas cores branca e vermelha. O primeiro ponto a receber a nova pintura está localizado na rua Augusto Pereira de Moraes, quase esquina com Astofo José Dias, na Vila Paraíso, próximo ao residencial Itapuã. Ao todo, as dezesseis faixas elevadas construídas recentemente receberão as novas cores. O motivo é dar maior visibilidade aos condutores. Penápolis, orgulho de viver aqui!